Boca aberta, narizinho escorrendo, Mirela de um ano e sete meses está gripada. A Mirela está com muita tosse, muita febre durante a noite, aí o narizinho entope, ela chora a noite inteira. A angústia da Karina com a filha é a mesma do Alain. Faz mais de um mês que a Ana Beatriz de cinco anos também está gripada e mesmo vacinada. A doença começou logo uma semana após ela ter tomado aquela vacina contra H1N1, aí ela deu uma gripada forte. Você já tem mais ou menos um mês, uns dez dias, mais ou menos. O clima seco, na verdade, ele agride o sistema respiratório. Quando nós respiramos pelo nariz, nós conseguimos aquecer e umidificar o ar. A gente está conversando aqui, então eu estou respirando, estou respirando pela boca às vezes. E aí esse ar que entra, ele vai agredir o sistema respiratório. Como ele está muito seco nessa época do ano, essa agressão é um pouco maior. A gripe pegou o Adelson e toda a família. Já foram ao médico, mas acabaram vítima de outro problema. O sistema de saúde não tem os remédios da receita. O que eu fiz? Fui no patrão, fiz um pequeno vale lá, comprei aqui a mesotacil, né, um medicamento básico. E vim aqui para fazer a injetação. De modo geral, gripe não tem remédio mesmo. Marcelo é pneumologista. Ele dá a receita para que as pessoas sofram menos com o tempo seco. Precisamos hidratar. Então a gente hidrata o nosso organismo, tomar mais líquido. Não se esquecer que muitas vezes o clima está mais frio, então cria uma condição para não tomar líquido. Ao contrário, precisamos nos hidratar. E também, se possível, hidratar o nosso microambiente, que seria as situações dentro de casa, com a utilização dos umidificadores.